ó, o que que deu diva? A diva tava comendo uma raçãozinha, vez em quando ela dá uma olhadinha no espelho ali, mas é uma diva mesmo, né? ó diva, ó manzinha, ó, mas é um perjuízo essa diva, né? ó, tem muita gente, Lucia, dizendo, se apresentou, tem muita gente dizendo, ah, a Pimentinha perdeu o foco, ah, porque a Pimentinha tem medo, tem ciúme da diva, ah, porque o Pimentinha anda triste depois que a diva chegou, que nada, Pimentinha adora diva então, aí tem muita gente, às vezes, que assiste o início de um vídeo, que nessa semana, ah, porque vocês tem que vestir roupa no Pimentinha e na diva pra dormir meu Deus, a gente tava mostrando o vídeo, aonde a gente ia vestir a roupa no Pimentinha e na diva, lá, nas alturas do vídeo daí as pessoas não assistem todo o vídeo, ah, porque que vocês não vestem roupinha? gente, a gente veste roupinha pra eles dormirem, Deus o livre, então assim, ó, a gente quer eu quero dizer pra vocês que o Pimentinha, ergue ele, Lucia, ele quer colinho, Pimentinha adora a diva tem ciúme da diva mesmo, mas de repente aconteceu alguma coisa com a diva, que o Pimentinha tem ciúme, né, Lucia? é, ele não quer nem... Pimentinha protege a diva, nem lá fora, assim, ia dizer, ah, vou levar a diva pra um lugar ou pro outro ele já fica brabo ou Pimentinha, véio? né, diva? e a diva é medoinha, ela tem a particularidade dela de fazer bagunça, de pegar... cadê um bichinho, diva? pega o bichinho, pai! pega um bichinho! aí, pega um bichinho pro papai! pega um bichinho pra nós brincar! ó, cadê ele, bichinho? não tem bichinho ali no sonho, ali? tem bichinho ali, ó ó, isso, pegou o bichinho pro papai, aí, ó aí, agora o Pimentinha também quer o Pimentinha que quer também, ó ó, o Pimentinha quer ó aí, ó pronto é, o dia inteiro a diversão com eles, né, Luciana? ah, é, o dia inteiro viu, você sabe o que é que eu me dei uma ideia agora? eu vou pegar a diva viu? pega a Pimentinha pega a Pimentinha porque eu quero contar coisa contar coisa, Pimentinha viu, mãe? eu quero ver se tu aceita eu vou pegar a diva agora e vou levar a diva lá pra aquela que é bolo também ah, pra mulherzinha do reboladinho velho feio a mulherzinha velho é aquela ah vou vou pegar a diva e vou levar pra mim vou o pai não pode o Pimentinha, vai diva, vem cá, diva, vem quer ver? vou pegar a diva quer ver? vai ver que ele tem ciúme, ó quer ver? vou levar a diva pra mulherzinha velho do reboladinho velho feio lá porque o Pimentinha não gosta vou levar a diva vou levar a Pimentinha não vai, o pai não vai levar solte ele agora, Luciana o pai não vai levar Fim, deixa o papai perguntar pra diva deixa se a diva quer ir é, se a diva quer ir lá pra veinha do reboladinho bonhezinha velho do reboladinho pai não leva, Fim pai não leva, diva diva é do Fim Deus o livre, diva vô, eu vou levar vô 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 vô